Oi, cara de boi! Meu Deus do céu, o que a gente faz nesse calor? Chora! Eu sou uma pessoa de frio. Quanto mais casaco tiver no meu corpo, mais feliz eu tô da vida. E aí eu comecei uma dieta, sabe, gente? Só que daí eu fui na casa de uma amiga minha e ela tinha aqueles geladinhos coloridos, tudo industrial, e eu fiquei... Que delícia! Cheguei no mercado... Vou comprar! Daí eu não comprei. E aí eu pensei numa solução. Quando eu era criança, eu tipava muito gelinho de quissuco, né? De tang, etc. Não era aquela mesma coisa, parecia um gelo com sabor duro. E aí nesse dia eu comprei várias frutas e fiz vários geladinhos na casa. Não sei como é que vocês chamam isso na casa de vocês, comentem aqui embaixo. Mas aqui é geladinho e eu fiz vários e ele ficou uma consistência maravilhosa, ficou muito delícia, ficou muito melhor que o industrial do mercado. Antes de me tocar que isso poderia virar um vídeo, eu fiquei pra todo mundo... O que você tem que fazer na sua casa é muito bom! E as pessoas ficavam tipo, que louca. Eu falei, quer saber? Eu vou compartilhar com as minhas cuquinhas também. Só que eu não poderia chegar pra vocês e falar, ô gente, vamos só aprender a fazer geladinho. Vocês me conhecem, né? Então é óbvio que eu vou mostrar pra vocês várias outras receitas seguindo essa mesma vibe, assim, de coisas geladas para o verão saudáveis e fáceis de fazer. Se vocês gostam de vídeos de receitas aqui no canal, qualquer tipo de receitas e querem outros vídeos assim, Clique em gostei aqui embaixo desse vídeo. Esse vídeo aqui chegando em 100 mil curtidas, eu sei que vocês conseguem! Eu já faço no próximo vídeo de receitas as receitas que vocês me pedirem mais. Então não esqueça de comentar aqui embaixo quantas receitas vocês querem aprender. Qualquer coisa, gente, porque aqui o negócio é louco, entendeu? Se inscreve aqui embaixo, porque além de receitas tem maquiagem, cabelo, unha, pele... Muita coisa que você vai gostar, então se inscreve! Me segue nas redes sociais, porque todas as novidades que acontecem eu tô postando lá. E eu também faço um monte de sorteio, peço ajuda de vocês, interajo. Pra você ficar mais perto de mim, você tem que me seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter e tudo mais. Então eu te espero lá. Vamos nessa! Já vou começar com os meus queridinhos, que são os geladinhos super delícias, cremosos e maravilhosos e saudáveis. Sim, esse é o nome dele que eu dei, porque o geladinho foi eu que fiz e eu dou o nome que eu quiser. Primeiro você vai precisar de qualquer fruta, então pode ser qualquer fruta mesmo. Peguei abacaxi, mamão, maracujá, manga, abacate... Enfim, a fruta que você tiver em casa e aí você vai começar a fazer o suco. A diferença de você fazer um suco pra geladinho e um suco comum é que você vai deixar o geladinho muito mais concentrado. Então se você normalmente coloca dois copos de água, você vai colocar um só, pra ele ficar bem grosso. Você pode fazer com leite, igual eu tô fazendo esse de abacate, que vai ficar tipo uma vitamina. Então eu tô colocando meio abacate, um pouquinho de leite e tô adoçando com adoçante, mas você pode adoçar com açúcar, você pode adoçar com o que você quiser. E ele ficou desse jeito aí ó, viram que ele fica numa consistência bem boa? É isso que vai fazer com que fique bem cremoso. Você pode fazer com água também, igual eu tô fazendo esse de mamão, que pessoalmente é o meu preferido. Ai ai ai, muito bom, muito bom. Inclusive, nesse momento que eu estou gravando o áudio, eu já comi todos os de mamão que eu fiz. E aí eu bati no liquidificador o mamão e ele ficou bem espesso, bem cremoso. Pra você que não gosta tanto de fruta, eu vou ensinar também a fazer um de chocolate, mas é de chocolate mesmo, tá gente? Não é de nescau, pra ficar bem saudável. É claro que você pode colocar nescau na sua casa, se você tiver, porque é bem mais barato, bem mais fácil de encontrar. Mas o meu aqui eu estou colocando um pouquinho de leite. Tô colocando assim, aquela quantidade de leite ali, aqui é pouquinho, que é só pra mostrar pra vocês mesmo como é que faz. E pra essa quantidade eu tô colocando duas colheres de cacau em pó. Você pode colocar mais cacau, menos cacau, mas eu quero que o meu fique bem grosso, que fique bem forte o gosto do chocolate. Com o leite gelado o cacau não vai misturar, então você vai ter que esquentar bem, ferver esse leite e aí sim ele vai virar essa calda aí de chocolate linda e maravilhosa. Outra coisa, o cacau ele não tem açúcar, então é interessante você colocar adoçante pra deixar ele bem docinho, bem delícia. E pra ficar bem cremosinho o meu geladinho, ficar bem macio, tipo sorvete mesmo, eu tô colocando também uma caixinha de creme de leite. E aí eu misturo, 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 fervo, fervo, fervo tudo de novo e espero esfriar. Aí é só você pegar todos os sabores que você fez, colocar dentro do saquinho de geladinho, que custa um real você compra no mercado. Se você não encontrar, vai lá no setor de festa, onde tem copinha descartável, pratinho descartável, geralmente fica nessa área aí. Você também pode encontrar em casa de embalagem e é muito barato e vem com 100, então você pode fazer geladinho assim pro resto da sua vida. Depois que você colocar tudo dentro do pacotinho, é só você jogar pra dentro do congelador e esperar do dia pro outro até congelar e ser feliz. Eu fiz muito, muito, muito geladinho, até agora tem geladinho aqui em casa, geladinho pra dar e vender. Literalmente aí ó, dá pra ser um comércio. E esses foram os sabores que eu fiz, banana, abacaxi, mamão, chá, manga, chocolate, mais mamão, mais manga, abacate, mais abacaxi e maracujá. A próxima ideia é um esmalte de frutas, que é quase um milkshake barra sorvete, que você faz com frutas congeladas e você bate com leite. Então você vai picar as frutas que você quer, então eu tô picando duas bananas, também tô picando manga, mas nessa parte você vai colocar frutas variadas, as frutas que você tiver na sua casa, pode ser maçã, pode ser abacate, pode ser o que mais que tem de fruta no mundo. Enfim, você pode usar a fruta que você quiser. Eu no caso peguei banana, manga, morango e kiwi, porque eu queria que ficasse bonitinho também. Como deu muita coisa e se eu fosse fazer um esmalte ia dar tipo uns 3 copos, eu separei em 3 pacotinhos. Separei bem igualzinho assim ó, um pacote bem limpo, pacote pra guardar essas coisas mesmo. Depois que eu separei, eu fechei os pacotinhos e coloquei pra congelar. Por que eu tô fazendo isso? Porque na hora que eu quiser tomar só um copo de esmalte, eu pego só um pacotinho, faço meu esmalte sem trabalho nenhum e aí daqui uma semana, se eu quiser tomar de novo ou amanhã quiser tomar de novo, eu pego o pacotinho de novo. É melhor você estocar os seus pacotinhos do que toda vez você ter que ficar picando, picando, esperando congelar, picando, picando, esperando congelar. Não, assim é bem melhor. Você já tem um estoque e fica muito mais prático. Depois que ele congelar, é só você pegar o seu pacotinho, colocar as frutas congeladas dentro desse processador, é isso o nome? É né? Acho que é. É tipo um liquidificador, só que assim, só que não é um liquidificador. Coloquei um pouquinho de leite, não muito bem pouco, você pode fazer com água também. Pessoalmente eu prefiro muito mais com água, mas aí vai do gosto pessoal de vocês. Coloca um pouquinho de adoçante pra ficar bem docinho. E pronto, ele vai ficar nessa consistência aí, parecendo um sorvete que está quase derretendo. Aí é só você colocar no seu copo, enfeitar do jeito que você quiser, colocar o seu canudinho ou a sua colherinha e ser feliz! Essa receita, ela é muito, 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 muito bonita, meu Deus do céu! E é muito fácil de fazer também e é muito refrescante. É aquela coisa, ele não é tão doce, ele não é tão espesso quanto as outras receitas, mas ele é extremamente refrescante, de verdade. Primeiro você vai pegar uma dessas forminhas de picolézinho que você compra em 199, é muito, muito, muito baratinho, mas de verdade mesmo. E vai colocar os pedaços de frutas lá dentro. Ah, eu só tenho banana, coloca só pedaço de banana. Ah, tem maçã, coloca só pedaço de maçã. Mas quanto mais fruta melhor e mais bonito fica, aí cabe de vocês usarem a imaginação. Qualquer fruta combina, tudo fica bom. Depois que o potinho está bem cheio, coloque bastante fruta pra ele ficar bem saboroso, você vai colocar um pouco de água de coco. Se você quiser dar um pouco mais de sabor, você pode colocar um pouquinho de adoçante na água de coco pra ela ficar bem docinha. Mas eu não coloquei não, eu preferi o meu assim mesmo. Aí é só você colocar as espatulazinhas, levar pro congelador e esperar congelar. Depois é só você comer, é muito legal pra você servir pras visitas, pra você comer no dia de tarde. Gente, é muito legal essa receita, de verdade. E muito fácil também, né? Vocês viram, né? Muito bonitinho para eu tirar fotos. Ainda na onda de frutas congeladas igual o do esmote, eu fiz uma receita diferente dessa vez e congelei só banana. Um monte de banana, na verdade. Congelei duas. Banana, nossa, quanta banana. Aí coloquei ela no processador e coloquei duas colheres de Nescau. Eu poderia ter colocado chocolate aqui também, mas eu quis colocar Nescau porque sim, porque também a gente não é obrigado, né? Coloquei um pouquinho de leite só para o processador conseguir moer tudo e ele ficou nessa consistência aí. Um sorvete de banana com chocolate. Gente, fica muito gostoso. Você sente muito mais o gosto do chocolate do que da banana, mas fica muito bom mesmo. Aí você pode comer na hora, mas eu prefiro pessoalmente colocar no congelador, deixar mais uma meia horinha ele congelando. um pouco mais, aí sim eu como e fica muito bom! Um beijo! Tchau! Tchau!